Quer viver a minha vida, faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o tuê já tá por lá Então vem, vem balançar sem enganação Eu sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show cantei morte da Totone, ela rebolou bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo o que nós faz vai ter que ser pro coração São, tô mandando um salve aí pros irmãos Deus fraco